Bom dia meus amigos! Hoje estou em direto da fronteira mais louca do Brasil, a fronteira entre Brasil e Uruguai. Isso mesmo pessoal, hoje estou aqui na fronteira entre o Brasil e o Uruguai e estou aqui para mostrar um pouco da paisagem e do local aqui, como é viver nessa região e também mostrar para vocês as três razões pelas quais eu considero esta a fronteira mais louca do Brasil. Uma é a questão sobre como os dois países tratam o consumo de maconha, outra questão é a questão dos jogos de azar, sobre cassinos, como os dois países tratam esta questão e também mostrarei para vocês um local onde a fronteira entre o Brasil e o Uruguai ainda não está definida. Há divergência entre os dois países e eu mostrarei esse local e contarei um pouco da história sobre essa questão. Eu estou aqui na Praça Internacional, que é um ponto aqui onde passa a linha da divisa entre os dois países, estou falando com vocês aqui no lado brasileiro e vou passar para o lado uruguaio depois dessa viagem longa e cansativa, desde Curitiba até aqui Santana do Livramento. Então estou aqui começando esse vídeo, mostrando para vocês esse local bastante interessante. E aqui ao longo da Praça Internacional, você pode ver aqui a linha da divisa, essa daqui é a linha da divisa entre os dois países, de Cal Uruguai, de Cal Brasil. É isso pessoal, então estou aqui e convido você a me acompanhar nessa jornada pelas terras da fronteira entre Brasil e Uruguai. E aí pessoal, como eu havia dito, a questão aí do comércio de maconha, aqui no Uruguai ele é legalizado, mesmo se a pessoa não tiver nenhum problema de saúde, ou seja, mesmo para fins não medicinais, é legalizado esse tipo de comércio aqui do lado do Uruguai, enquanto que no lado brasileiro a gente já conhece as restrições. Aqui na América do Sul, este é o único país que tem esse tipo de comércio legalizado, nenhum outro país aqui na América do Sul tem essa autorização, a pessoa a consumir cannabis para modos não medicinais. E a questão do cassino, salvo engano, Uruguai, Argentina e Chile na América do Sul, que tem esse tipo de atividade legalizada. Então, considerando o cenário brasileiro, a realidade do nosso país, eu considero essas diferenças entre os dois países bastante gritantes e é por isso que eu acho que essa fronteira, a fronteira mais louca do Brasil, porque a única fronteira brasileira onde você vai se deparar com esse choque de realidades, diferenças de realidade entre os dois países, é aqui, na fronteira entre Brasil e Uruguai. E aí pessoal, vocês devem estar pensando, pô, então o Uruguai deve ser uma zorra, uma baderna geral, comércio de maconha é legalizado, cassinos é legalizado. Então isso aí deve ser uma zorra total. Mas, muito pelo contrário pessoal, se vocês pesquisarem aí, vai ver que o Uruguai é um dos melhores países do mundo, tem um baixíssimo índice de violência, alto índice de desenvolvimento humano, educação excelente, enfim, todos os serviços públicos de ótima qualidade e você vê que contrasta com a realidade, né? Com a nossa realidade no Brasil, onde tudo isso aí é ilegal, mas o Estado brasileiro não consegue pôr ordem na casa. Violência envolvendo questões de droga, jogo do bicho, onde só os pilantras aí, os bandidos, te enchem os bolsos. Aqui não, o Uruguai tem meio que uma filosofia, onde, ah, o indivíduo quer se entregar aos seus vícios? Ok, problema dele, mas ele vai contribuir para a sociedade, ele vai pagar imposto sobre isso e esse dinheiro, esses impostos, vai ser revertido em favor da sociedade. Então a gente nota essa grande disparidade entre como os dois países tratam essas questões aí e qual o efeito de tudo isso na sociedade, tanto brasileira quanto uruguaia. Eu cheguei ontem aqui na região da fronteira, mas ontem eu fiquei só descansando, editando o vídeo da minha viagem até aqui e aí depois dei uma passeada um pouco aqui no lado uruguaio. Fui até lá pra adiante, dentro da cidade de Ribeira e em lugar nenhum eu notei fedor de maconha, tipo os caras estranhos jogados pelos cantos ali, fumando sua droga. Não vi nada desse tipo de coisa aqui em Ribeira. Não sei se todo o Uruguai é dessa forma, não sei se lá em Montevideo, a capital, também é dessa forma. Aqui, pessoal, a linha de fronteira vem vindo aqui nessa rua, aí chega aqui, ela faz uma curva e desce aqui à direita. Então, a linha de fronteira, ela não segue aqui uma direção reta. Ela faz algumas curvas, entra em umas ruas, sai em outras. E aqui, pessoal, eu acabei de passar aqui num quiosque pra comprar uma água e conversei aqui com o senhor uruguaio, Mário Mendonça, um senhor muito simpático e a gente conversando, eu perguntei pra ele, então, como é que funciona, assim, o comércio, então, de maconha aqui no Uruguai, já que é legalizado. Perguntei se vende em qualquer lugar, em qualquer boteco ou banca, e ele falou que não. Tem lugares específicos onde se vende esse produto e pra adquirir, você tem que apresentar uma identidade uruguaia. Não é qualquer turista que vem, chega aqui como se fosse num boteco e vai comprando o negócio, não. Então, só pra tirar essa curiosidade e também informar pra vocês como é que é a realidade aqui sobre essa questão aí. Então, não é bem simples como muitos podem achar, não. Aqui na região de fronteira, pessoal, entre o Brasil e o Uruguai, existem diversos free shoppings, do lado uruguaio, onde há isenção de imposto, você pode encontrar aí produtos com um preço bastante interessante. e tem um aqui, um dos mais conhecidos, aqui do lado uruguaio, em Ribeira, um free shopping aqui, o Zingeris Shopping. Estou indo lá, fazer uma visita e ver se é possível gravar imagens lá e mostrar pra vocês como é que é um desses free shoppings aqui. Aí, pessoal, já deixando aqui o free shopping, aí, infelizmente, não deixam gravar no interior da loja. E aí, já tô saindo, já que não dá pra gravar. E ainda, além disso, eu achei que eu tava no paraíso das compras, olhei lá uma jaqueta The North Face, tava lá 220. Eu pensei, pô, 220 pesos, dá aí quase 22, 23 reais. Falei, caraca! Uma jaqueta aí da North Face custa aí mais de mil reais no Brasil. Pensei, ô, beleza, vou fazer a festa das compras aqui. Aí fui ver, perguntar pro cara, os preços não estão em peso. Estão em dólar. Ou seja, 220 ali vai dar mais de mil reais. Aí falei, ah, então não adianta nada. Pensei que eu tava aí a fazer a festa. Ia levar a mala enorme de coisas pra Curitiba. E eu vou mostrar aqui pelo menos um ou dois cassinos que tem aqui no lado uruguaio pra vocês verem também. Pelo menos a fachada, obviamente que eu não sei se vai estar aberto e se estiver aberto com certeza não vão deixar fazer filmagem no ambiente interno. mas pelo menos aqui é a fachada pra vocês verem um dos cassinos uruguaios. Bom dia, não tem Egeo não, né? Egeo? Oi? Não tem Egeo da Boticária não, né? Não, não. Só isso aí mesmo? Valeu, obrigado, hein? E aí, pessoal. Fazendo aqui uma visitinha na feirinha da fronteira. Vamos ver se de repente eu acho um perfume aí do Egeo, da Boticária. Olá, bom dia. Você tem perfumes não, né? Não, acho que do lado do lado. É, eu tava procurando um específico, Egeo da Boticária. O colega na ponta ali tem vários, mas não tem o porquê. Aqui do lado, você fala, pode... Falsificam perfume brasileiro. Você usa? Falsificam perfume brasileiro. Ah, é? Tô perguntando. Não sei. Agora que não, né? É, eu não sei. Não sei, posso. É, vai saber, né? É, né? É, aqui do outro lado, você falou que tem, talvez? Vou dar uma olhada. Tá bom. Eu? A moça da banca me perguntando se falsificam perfume brasileiro. Ah, falsificam-se de tudo, né? Ah, bom dia. Ah, quem vende perfume aqui? Alguém? Não tem, não veio. Ah, não veio? Pois é, ok, obrigado. Aí, pessoal. Esse aqui é um dos cassinos de Riveira. Riveira Casino. Ali é outro cassino. São tipo hotéis, resorts e cassino tudo junto. Então, o cara já quiser vir aqui e perder uma boa grana, já pode vir hospedar, jogar, enfim, tem de tudo. Olha isso. Tem uma torre que conecta o cassino ao resort. Olha isso. Muito bonito. Bem chique mesmo. ali, a palavra cassino e os naipes do baralho. Aqui é a fronteira. Continua a linha de fronteira Brasil-Uruguai. Aí, se você quiser vir aqui arriscar a sorte, ver se você perde um monte de dinheiro ou de repente leva uma bolada, tá aqui. É só chegar em Santana do Livramento, cruzar a linha de fronteira e você já está em Riveira, onde os jogos de azar, o cassino, é legalizado. uma pequena Las Vegas, Las Vegas Sul-Americana. Mostrar aqui mais de perto para vocês verem. Por hoje, encerro as gravações aqui por Santana do Livramento e Riveira. Agora eu estou voltando então para o meu hostel. Vou descansar aqui a parte da tarde e amanhã eu faço mais algumas gravações aqui na divisa dos dois países e também visitarei um local bastante interessante que é o local onde a fronteira entre os dois países ainda não está bem definida. Então aqui encerro as gravações de hoje e até amanhã. Bom dia, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês o meu apartamento, minha suíte presidencial Master. Deem uma olhada aqui, pessoal, como é que é ficar aqui num hostel desses de cápsulas. aqui minha cama e cada cápsula dessa tem uma luz própria tomadas cada um tem um armário desse para você pôr as coisas e esse aqui é o quarto. Aqui estão os banheiros. uma cozinha aqui para o uso coletivo isso aqui tem uma laje que você pode ter uma vista para o exterior é interessante aqui essa laje para você pegar um ar pôr suas roupas para secar e aqui, pessoal, é a Rua da Divisa a Rua da Divisa de cá é Brasil e lá é Uruguaio. Essa segunda-feira aqui em Santana do Livramento mostra mais um pouquinho aqui do hostel e já saí para tomar um café. Tem espaço para você fazer alguma coisa vou fazer um trabalho aí de notebook tirar um descanso uma área também para descanso convivência uma TV aqui é isso, pessoal esse aqui é o hostel Casarão Fronteira localizado aqui bem próximo à Praça Internacional na Divisa Brasil com Uruguai é um hostel achei bastante confortável bastante tranquilo bem organizado e com preço super acessível a diária aí no quarto compartilhado parece que gira entre 70 e 90 reais algo assim sei que eu vou paguei três pernoites paguei menos de 200 reais então super acessível e bastante interessante para quem está tentando viajar a baixo custo eu recomendo você ficar aqui pessoal então vamos aqui explorar começar a passear aqui pela fronteira Brasil-Uruguai nesta segunda-feira de manhã agora sim com a cidade aí toda movimentada ontem estava tudo praticamente parado no domingo mas agora os comércios estão todos funcionando eu quero ver se eu encontro aqui uma camisa com as bandeiras do Brasil e do Uruguai todas juntas parece que finalmente eu achei aqui um local que vai ter a camiseta que eu estou procurando camiseta com a bandeira do Brasil e Uruguai aí pessoal agora sim estou vestido apropriado para explorar aqui de vez a fronteira Brasil-Uruguai vamos começar aqui dar uma caminhada explorando um pouco mais aqui Santana do Livramento e entrar aqui para dentro de Ribeira e explorar também o que o Uruguai tem aqui para oferecer na região da fronteira com o Brasil bom pessoal estou deixando aqui a Praça Internacional e entrando aqui para dentro em direção ao centro de Santana do Livramento vou caminhar aqui até uma Praça Osório que eu vi aqui no Maps que tem um pouco mais para frente vamos explorar aqui esse outro lado de Santana do Livramento e depois entrar lá para a Ribeira aí pessoal aqui uma rua comercial aqui bastante movimentada com vários comércios segunda-feira aqui bastante agradável com solzinho um pouco mais ameno mas já passei aqui um protetor celular para me proteger porque os dias tem sido muito quente aqui com sol intenso olha aí pessoal amanhã de segunda-feira bastante agitada aqui na cidade parece que há uma economia bastante intensa aqui comércio bastante forte leva tudo pessoal deu trabalho para encontrar a camiseta que eu queria não é exatamente do jeito que eu queria mas já aqui é uma lembrança dessa visita à fronteira Brasil-Uruguai na verdade eu queria uma camiseta só com as bandeiras dos dois países igual a uma que eu vi no mercado livre mas procurei procurei aqui e não achei então peguei essa daqui também que representa bem aqui a fronteira Brasil-Uruguai as duas bandeiras o marco da divisa o amigo sabe a praça Ozoio conhece que é pra cá a praça Ozoio o Ozoio praça Ozoio tem uma mais pra frente né ok valeu aí pessoal acabo de pegar aqui um dinheiro no banco pra depois trocar ali num câmbio pegar uns pesos uruguaios pra poder entrar lá pra dentro de riveira e aí pessoal mais uma construção aqui parece ser bem antiga preserva aí umas características coloniais ainda sociedade espanhola sociedade espanhola é isso aí pessoal que é a sociedade espanhola aqui de Santana do Livramento aqui é nessa região de fronteira ao encontro das culturas portuguesa e espanhola então há essa meio que mistura entre Brasil e Uruguai essa é a igreja matriz de Santana do Livramento bem bonita bem bonita a igreja bacana aqui que diversos pontos importantes aqui da cidade você encontra essas placas com identificação aí fica bem fácil entender do que que se trata você pode se informar e inclusive tem um QR Code aqui que você pode escanear creio que vai pra algum site que dá maiores informações dos pontos principais aqui da cidade a igreja pena que tá fechada não dá pra ver o interior como é que é mas dá pra dar uma ideia aqui muito bonita feita de tijolões tijolos à vista muito bacana e aqui do lado da igreja tem um casarão aqui bem bonito olha aí e agora estão retornando ali pra linha da fronteira Brasil-Uruguai para que eu entre pra dentro de riveira pra ir lá pegar o ônibus e ir pra um lugar bastante especial aqui na região da fronteira entre os dois países e é uma das razões também do porquê eu considero esta fronteira mais louca do Brasil eu vou chegar nesse ponto e mostrar pra vocês esse local e explicar a razão do porquê a fronteira entre aqui o Brasil e o Uruguai é uma fronteira um tanto maluca na minha opinião me disseram que aqui perto de umas banquinhas aqui de um camelô o pessoal também faz câmbio e por uma cotação bem mais em conta olá 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 bom dia faz câmbio aí 50 reais agora tá e pessoal já acabei aqui de converter 100 reais em pesos uruguaio a banquinha ali que o cara faz o câmbio eu fui gravar ali a transação aí ele falou ah proibido filmar viu mas o cara fica no local totalmente ao público onde todo mundo sabe que ele faz o câmbio ali mexe com dinheiro então não sei por qual razão eu não quis que eu filmasse mas enfim tô aqui agora com a grana uruguaia com os pesos uruguaios vamos ver aqui quanto deu aí pessoal 100 reais deu 825 pesos uruguaios olha isso 100 reais aí você vai converter aqui nas bancas aqui próxima sem ser as casas de câmbio o câmbio oficial 100 reais dá 825 pesos uruguaios buenas buenas entonces adentramos a la república oriental do uruguai vamos gastar o espanhol que eu sequer tenho aqui em liveira liveira brilha opa bom dia tudo bom? beleza isso aí adentramos uruguai pessoal mais um free shop shopping da china variedade de comércio é bastante intensa aqui também aí pessoal aqui na praça de riveira onde estão com as decorações de final de ano esse é o artigas um personagem aí principal da história do uruguai acho que foi o personagem que primeiro desencadeou o movimento de independência do uruguai isso o artigas pessoal construção aí imponente também muito bonito parece ser uma igreja bom dia amigo que construção que é essa daqui a igreja matriz a igreja matriz de riveira sim senhor ok muito obrigado aí pessoal essa daí é a igreja matriz aqui da cidade de riveira também muito bonito o estilo de construção muito parecido com o estilo de construção também lá do outro lado de santana do livramento pessoal acaba de chegar aqui o ônibus eu vou pegar aqui pra ir até mazolère passando por uma pequena cidadezinha aí chamada tranqueiras então já vou começar aqui o embarque comprar minha passagem e embarcar obrigado passa que hora ou não retorno por volta das quatro cinco e meia ok para aqui mesmo né sim obrigado pronto aí pessoal acabando de chegar aqui em mazolère ou como é dito aqui em espanhol masodier masodier algo assim porque em espanhol quando tem dois L você tem som de Y ou J algo assim então é isso antes de mais nada vou procurar aqui um local que tenha água e também um banheiro aí pessoal rodovia pra cá vai pra Artigas Artigas é outra cidade aí Uruguai que faz divisa com a cidade de Queraí ou Quaraí no Rio Grande do Sul mas lá a divisa é por água tem uma ponte não é igual lá em riveira e Santana do Livramento então isso aqui é uma cidadezinha um vilarejo chamado aí mazolère bom dia opa bom dia bom dia tudo bem hola tudo bem você tem uma água tenho aí no freezer aqui certo o que mais seria por hora só isso em real e sem pessoal mesmo são 45 de la coca e 15 do la água são 60 são 60 E até mais, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você olhar nos mapas, esse ponto aqui é um local bastante interessante e é uma das razões aí de eu considerar essa fronteira Brasil-Uruguai, uma das fronteiras mais loucas do Brasil. E eu vou explicar o porquê. Geralmente, quando eu olho os mapas do Brasil, olho no Google Maps, uma coisa que eu gosto de fazer muito é viajar através da imaginação, olhando mapas. E sempre que eu olhava o mapa do Brasil, nesse ponto aqui, de repente, algo me chamou a atenção. Eu vi aqui as fronteiras do Brasil, em todos os países que o cerca, a fronteira é bem clara, é um traçado bem definido. Mas quando você olha aqui para esse local, eu já vou mostrar para vocês, agorinha. Essa região é um local onde o traçado no Google Maps é pontilhado, ele não é definido. E aí eu fui ampliando, ampliando e olhando ali, eu vi que realmente esse ponto, a fronteira do Brasil, ela não é definida. E eu fui dando olhada e pesquisando, aí eu descobri um negócio chamado a questão das artigas. Que é uma disputa que há entre o Brasil e o Uruguai, é uma disputa, vamos dizer assim, silenciosa, não há nenhum conflito, graças a Deus, com relação a isso. Mas há uma disputa entre o Brasil e o Uruguai, e essa disputa é conhecida como questão das artigas. Porque nesse local aqui, o Brasil e o Uruguai ainda não chegou a um acordo onde é que vai fixar a fronteira entre os dois países. Aqui tem um marco da fronteira, vou ali mostrar para vocês. Vocês podem ver que, pessoal aqui, mas olhar, a maioria só construiu daqui para lá e daqui para cá você já vê um vazio de terras. Justamente porque, se algum dia a fronteira for definida conforme o Brasil diz que deve ser, daqui para cá será definitivamente o Brasil e daqui para lá o Uruguai. Por enquanto, aqui é uma região que é um vácuo jurídico, está em disputa. Daqui até uns 30, 40 quilômetros aqui ao norte, lá na frente, passa uma outra linha que é onde o Uruguai diz que tem que ser fixada a fronteira. Então, se o Uruguai vencer essa disputa, daqui para lá, uns 30 quilômetros ao norte, vai virar definitivamente terras do Uruguai. Agora, se o Brasil vencer a questão, daqui para cá será definitivamente o Uruguai e daqui para cá vai ser integrado totalmente ao território brasileiro. Então, aqui é o marco. Esse marco, de acordo com o Brasil, daqui para lá é território brasileiro e daqui para cá, território uruguaio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, no Google Maps, onde é que eu estou e você pode dar um zoom e ver que melhor essa região. Aí, pessoal, aqui onde eu estou, Rio Grande do Sul, aqui o Rio Grande do Sul, a fronteira Brasil-Uruguai. Eu estou aqui bem nessa pontinha. Bem aqui, começa a região da questão das artigas. Se você ver, essa parte aqui é toda pontilhada. O Uruguai diz que a fronteira deve seguir por aqui. Mas o Brasil diz que deve seguir essa linha aqui, onde eu estou. aqui, mas o Ler. Então, estou bem aqui, pessoal. Aqui uma construção, parece toda abandonada. As janelas quebradas. Ali na frente, parece que tem algum monumento com algumas coisas escritas. Vou lá dar uma olhada para ver do que se trata. Ali na frente tem, parece que tem umas muralhas de pedra. Então, é isso, pessoal. Essa região aqui, ela está indefinida ainda. Quem que vai exercer a soberania sobre esse território, se é o Brasil ou Uruguai? E eu fico até me perguntando, por exemplo, se ia acontecer um crime aqui dentro dessa área. Quem vai investigar, Brasil ou Uruguai? Interessante pensar sobre essas questões, porque não se trata apenas de uma questão de geografia, mas também de direito, de legislação. E é isso, se vou intimar os dois países, Brasil e Uruguai. Se eles não resolveram essa disputa aí, e definir quem vai mandar nessa região, acho que eu vou vir aqui, declarar a independência e fundar o Fábio Quistão. O que vocês acham aí, pessoal? Vem aqui, vou fundar um país nesse território, a República dela, o Fábio Quistão. E aí eu serei o maior youtuber desse país, hein? Eu tenho certeza que eu acho que se eu criar esse país aqui, eu vou ser o maior youtuber. Já que no Brasil mesmo, eu estou longe, né? Estamos aí agora recentemente, que eu consegui os primeiros mil inscritos. Então, acho que eu vou fundar um país aqui e ser o maior youtuber dele. Pensei que era alguma placa, alguma coisa, mas é um poço aqui, pessoal. Olha só, é um poço. Tem um monte de planta espinhenta aqui. Olha isso. Isso é uma propriedade antiga. Abandonada. Parece que é usado como um estábulo. Fogão. Fé. Restos de outras épocas. Olha isso aqui, pessoal. Pedácio de capacete jogado ali. Olha isso. Parece ser uma antiga fazenda. Enorme. Enorme. Olha. Tinha uma lareira aqui também. Parecia na vila abandonada de Curitiba. Olha isso. Eita. Olha. Sinistro. Sinistro. Olha. Parece que era um comércio também. Parece que é um forno. Um pátio interno. Um pátio interno. Um poço também. Sinistro. Muito louco. Tem uma saída por ali. Tem uma porta de saída. Muito sinistro. Um cenário estranho mesmo. No lugar. Meio do nada. Uma baita de uma construção abandonada. Vai saber o que que era. Olha aqui, pessoal. Um muro aqui. Uma cerca feita de pedra ainda. Olha. Quantos e quantos anos que essas pedras estão aqui. Olha só. Vai longe aí. Pelo que eu vi aqui no Google Maps. Alguma distância aqui para frente. A menos de um quilômetro. Tem outro aglomerado urbano chamado Vila Tomás. Vou caminhando até lá também. Para dar uma olhada lá. Depois eu começo a regressar e dar uma andada ali no meio da vila de Mazodier. Eu tenho aqui até as cinco e meia da tarde. Que é o horário que o ônibus passa ali de volta. Onde eu desci. Para eu embarcar e fazer meu retorno para a riveira. E depois entrar para Santana do Livramento. Olha, pessoal. Entrando aqui nessa Vila Tomás. Achei 300 pesos caído no chão aqui, hein. Isso é uma boas-vindas. Um sinal de boas-vindas. Chegando aqui nesse pequeno povoadinho. Achando dinheiro no chão. Está me dando sorte. Isso aí é sinal de que os deuses uruguaios estão aí abençoando esse youtuber aqui. Aventureiro, sem dinheiro. Brasileiro, falido. Então, aos deuses uruguaios, muitas graças. Estou chegando aqui no mercadinho. Ferrage Pampa Mercado. Dá uma olhada aqui se tem alguma coisa para comer. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. De acordo com as questões históricas, né? Junei. Junei? Junei. Satisfação conhecer o senhor, senhor Junei. Obrigadão, viu? Não sou aproveitado, não é trabalho aqui. Tá bom, obrigadão. Aí, pessoal, conversando com o senhor lá que administra o comércio. Eu esqueci o nome dele. Passamos lá alguns minutos ele me contando algumas das histórias interessantes, engraçadas, aqui da região da fronteira. Aí ele comentou uma questão. Eu não sei se é fato histórico mesmo ou é só uma brincadeira. Ele diz que essa região aqui, que está em disputa aqui, a fronteira entre Brasil e Uruguai. Isso aí vem de uma aposta de jogo de cartas entre Duque de Caxias e o Artigas, que é um personagem histórico aqui do Uruguai. Diz que houve uma disputa de cartas e quem ganhasse levaria essa região aqui, que está em disputa aqui, para o seu país. E diz a história que o Duque de Caxias venceu a parada, mas o Artigas não aceitou muito bem a questão. Então aí tem essa região aqui de disputa aqui na fronteira. Ele falou que, na maioria das vezes aqui, é tudo bem tranquilo, as pessoas se entendem muito bem. Mas há um ou outro uruguaio aí que parece que não gosta muito bem dessa questão, não. Eles dizem que o outro lado lá é deles também. E a fronteira segue lá, o limite mais ao norte, uns 30 quilômetros daqui. Aí pessoal, já estou de volta aqui em Rivera. Estou indo para Santana de Livramento novamente. E graças a Deus correu tudo certo. A missão aí de visitar um local aqui histórico sobre a questão da fronteira entre Brasil e Uruguai. Então, como dizia o Borrach, great success. Ou seja, grande sucesso. Correu tudo certo. E agora já estou praticamente encerrando o vídeo de hoje. Viagem super cansativa. As caminhadas lá em Mazolère. Então, estou aqui para praticamente encerrando o vídeo. E para comemorar aí essa primeira expedição internacional aí do canal. Que correu tudo certo. Além de tudo isso, a boa sorte que Mazolère me deu. E também considerando uma conversa com o meu amigo Adriano Morotti. Um amigo lá de Curitiba. Ele fez uma brincadeira e falou, ah, traz uma cerveja uruguaia para mim. E aí eu devolvi a brincadeira falando, não, isso é contrabando. Então, eu falei, não, mas eu vou tomar uma cerveja uruguaia para você. Lá em Riveira. E então, tendo em vista essa brincadeira com o meu amigo Adriano Morotti. E para comemorar aí esse êxito, nessa aventura aqui em terras uruguaias. Vou procurar aqui ver se eu acho uma cerveja uruguaia para mim tomar. E comemorar aí esse momento bastante interessante do canal. Aí pessoal, vou experimentar aqui a cerveja Nortenha. Uma cerveja uruguaia, original do Uruguai. Então, vou experimentar ela. Foi 65 pesos uruguaios. Vamos lá. Aí é o meu amigo Adriano Morotti. A todos o pessoal aí que vem seguindo o meu trabalho aqui no YouTube. Os vídeos. Para todos vocês. Salud! Deliciosa, pessoal. Vale muito a pena aí vir aqui experimentar a Nortenha. Cerveja uruguaia. Então pessoal, aqui eu encerro o vídeo de hoje. Agradecendo mais uma vez aí para você que tem acompanhado os vídeos. Se você gostou desse vídeo aí e ficou até aqui comigo, não esqueça de deixar o seu like. Deixe o seu comentário sobre o que você achou. Amanhã continuo as minhas viagens aqui na região sul do Brasil. Limite com o Uruguai. Indo para um novo destino. E aí se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Então, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri